Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, quem curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês E na Azul meu level Gold Strike 2013, vamos continuar a nossa quinta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Super Inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos Compartilhem aí os vídeos, rapaziada, e vamos para o terceiro jogo dessas oitavas de finais Finalmente vamos para o terceiro jogo das oitavas de finais E vamos jogar com o time do inscrito Leo Kawan O nome desse time aqui é Ishihoshi FC Ishihoshi FC Ele vem com Zagomel no gol Jebo, Budu e Kazemaru na defesa Kido, Sakuma, Hiroto e Fubuki no meio de campo Fudo, Toramaru e Goenji no ataque Então esse aqui é o time do Leo Kawan O nome desse time aqui é Ishihoshi FC E vamos jogar contra o time do inscrito Lucas Félix O nome desse time aqui é Guerreiros do Sol E ele vem com Rokokou no gol Domo, Toko, Reika e Shadow, né? O Yamino na defesa Bombe, Rika e o Afrodi no meio de campo Genius, Nagumo e Goenji no ataque Então esse aqui é o time Guerreiros do Sol do inscrito Lucas Félix Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Lembrando que tá valendo vaga pras quartas de finais Quem ganhar aqui já vai ficar classificado pras quartas de finais E boa sorte aos dois times Boa sorte para o Leo Kawan E boa sorte para o Lucas Félix E vamos direto para a partida sem mais delongas, velho Vamos ver quem vai se dar melhor nessa partida, mano Vamos lá, vamos lá Lembrando novamente pra vocês Que as oitavas, as quartas e as semifinais São tudo um jogo só Só a final, a grande final vai ser jogo de ida e volta, beleza? Então vamos fazer a bola rolar Vamos fazer a bola rolar E já vamos pro ataque com o Fudo Não tem ninguém ali pra gente tocar Mas vamos dar a bola Toca pro Sakuma, o Sakuma toca no meio Toca no meio para o Hiroto, Hiroto Toca para o Fubuki No final como quem não quer nada Vem Hiroto, vem Hiroto O Nascimento Já vamos ver se o Rococó toca a bola toda Mão das almas Tá mais desgarrando E é gol E a gente já abriu o placar 1 para Ikihoshi FC do Léo Caan 0 para Guerreiros do Sol do Lucas Ferekins Já começamos bem, velho 1x0, mano Vamos lá, vamos lá Boa Toramaru A gente já rouba a bola com o Toramaru Já toca no corrente O corrente é desarmado pelo Genius E ele já vem pro ataque de tempo Dao carrinho Vamos, Kazemaru A venga Essa bola de ar é da hora, velho Se chama de Rasenga Vamos Opa, deu ruim Ai, deu ruim Tá do bem Alguém pega ele pela madrugada Deu ruim Na cara do Zagumel Desespero floral Na cara do Zagumel, velho Eu vou usar level 3 Nossa, só para garantir, mano Mas eu acho que a level 2 era o suficiente Alta voltagem Boa Zagumel E defendemos aqui Caiu no pé do Toramaru Vamos tocar pro Sakuma Sakuma já toca pro Kido Kido já toca para o Kudo E vamos tentar aqui a nossa técnica Vamos tentar o Jetstream, velho E a Rika vai usar a Torre Diminuiu a potência do chute Talvez a mão das almas defenda E defendeu E defendeu O rococó defendeu Com a ajuda da Toko, né E lá vem o goente com o ataque Buracão de fogo do meio de campo, velho Fire Tornado Vamos usar level 2 Porque ele não tem level 1, né Então vamos usar level 2 Armadilha elétrica Boa Zagumel E a gente defende o chute do Goen Vamos fazer a bola rolar aqui Vamos fazer a bola rolar Boa Hiroto Meu filho Então vamos carregar nosso chute aqui Hiroto Boa O nascimento Defende Graveu o rococó Tá mais desarrando Mano Ele teve Eu jurava que a gente ia marcar gol Já ia gritar gol, velho Ele defendeu, mano Caramba Terremoto E o Fudo toca a bola pro Kido Vamos, Kido Vamos, Kido Olha a falta, professor Vamos, Kido Aí, a gente ia Vamos, vamos Não vai chutar, velho Vamos, capto Ó, louco, mano Os caras não querem deixar o Kido ir pro ataque mesmo, hein Vai, 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 vai Boa Hiroto Hiroto voltou pra ajudar a gente Boa Bom, vamos, Kido Vamos, Kido Vamos pelo lateral Como quem não quer nada, velho Ah, deu ruim Eu vou disputar Vou disputar a bola com o Kido E ele ganhou na disputa, velho Olha só Tem uma foto Tem uma foto Vai, vai, vai Vamos, vamos 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 Boa Boa A bola sobrou pro Goende O Goende passa pelo Budo Isso Não, a bola tá na nossa mão, velho Vamos, Kido Vamos, Kido Não é ruim, não é ruim. Magical Flam. Dois, defesa de a terra! Vai, vai, vai! Vai, vai, Zagomeu! Boa! Boa, boa! Vamos, Cazera Maru, vamos tentar ser Harriken! Boa, vamos mais perto, mais perto, mais perto, mais perto! Furacão! E vamos emendar o furacão com... Bacchina Trill! Deixem no comentário, rapaziada, o nome pra essa técnica combinada! O furacão e o Bacchina Trill! Bom fantasma, X! É gol! Gol para Ishirochi FC do Léo Kawan, zero para Guerreiros do Sol do Lucas Félix, velho! 2x1 aos 29,5 do primeiro tempo, tá pra acabar o primeiro tempo, velho! Falta menos de 30 segundos pra acabar o primeiro tempo! E lá ganhei um gol, hein, de com o furacão de fogo! E aí, a Tornado! Vamos novamente usar a nossa... Armadilha Eléctrica! Electrape! Boa, Zagomel! Estamos indo bem até agora! Boa, vamos Sakuma pro ataque! A nossa big pro ataque! Vamos tentar a nossa última zona mortal, velho! Última zona mortal! Mano, é muito da hora a zona mortal, né, velho? Bom das almas! E defendeu, mano! O Rococó dele vendeu, velho! Caramba, o Rococó tá causando aí no gol, mano! E acaba o primeiro tempo! O jogo segue dois para Ikihoxa FC do Leoka One! Zero para Guerreiros do Sol, do Lucas Félix, né? Sem mais delongas, já vamos para o segundo tempo, velho! Vamos fazer o jogo rolar, mano! Deixa no comentário pra quem vocês estão torcendo, deixa no comentário o nome pra técnica combinada! O Furacão e o Bacchon Skrill, velho! Deixa aí, velho! Vamos lá! Vamos, Toramaru! Dá no meio, Toramaru! Dá no meio, Toramaru! Boa! Ai, The Hoin! Vai pro Buki! The Hoin! Desespero floral! Velho, eu vou arriscar com o level 2, mano! Acho que é o suficiente pra defender, mano! A armadilha elétrica! Boa! E foi o suficiente mesmo! Vamos tentar novamente o nosso Jetstream, velho! Tem que tentar, né? Se a Ikiha deixar, ela vai usar o level 1, mano! Eu não lembro o nome dessa técnica, rapaziada! Deixa no comentário qual é o nome dessa técnica da Ikiha, velho! Elecidrap! Eu vou tentar novamente usar o nosso Jetstream, velho! Vamos lá, vamos tentar marchar agora com o nosso Jetstream, mano! Gente, me ajuda, né, tio? Agora, Jetstream! 3 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix, ao cinto do segundo tempo. 2 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix, ao cinto 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 do Lucas Félix, E é GOOOOOOOL! 4 para Rikihoshi FC do Léo Kauan, 0 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix aos 10 do segundo tempo, o jogo segue 4 a 0 velho, você tá maluco, mano que dá raiva da máquina que ela tem possibilidade de carregar um pouco mais forte, carrega sempre level 1, vamos de armadilha elétrica ELEKITRAPP! KEEPER, NICE SAVE DA! Boa! O louco, eu vou disputar a bola com você, porque você não vai ganhar a bola não! Pois é que você vai! Power mágica! Mexica o flower! O louco! O louco! O louco! O louco! O louco! O louco! Vou deixar a armadilha elétrica E é GOOOOOOOL! Não segura! Que mentira foi essa, velho? E diminui o placar! 4 para Rikihoshi FC do Léo Kauan! 1 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix aos 12 minutos! 12 do segundo tempo! O louco! O louco! Olha a falta! Não foi nem falta! Ai, toquei errado! Ai, droga! Ai, droga! Corte vulcânico! O louco! O louco! O louco! O louco! O louco! Boa! Vamos, Goenji! Vamos, Goenji! Carrega esse TP, Goenji! Vamos tentar o grande incêndio! Ixi, velho! Quase que a gente... Olha a falta! Não vai passar pela gente, não, fi! Terremoto! Grounder Quaker! Agora! Vamos, Goenji! Vamos tentar! Vamos tentar o grande incêndio! Vai, vai, vai! Cadê o outro? Aê! Grande Fire! Grande Fire! Grande Fire! Gosto Hando! Gosto Hando! Gosto Hando! Gosto Hando! Gosto Hando! Mão Fantasma X! É GOOOOOOOL! Cinco para Ikihashi FC do Léo Kawan! Um para Guerreiros do Sol do Lucas Felix! Aos 22 do segundo tempo! O jogo segue 5 a 1! Oh, louco! Vai precisar de todo mundo mesmo, Goenji? Vamos aqui tentar o Pinguim! O nosso Pinguim de Periaizu! Gota e Pinguim Sangun! Gota e Pinguim Sangun! É o Ichigo, tá certo! Gota e Pinguim Ichigo! Mão Fantasma! E é GOOOOOOOL! 6 para Ikihashi FC do Léo Kawan! Um para Guerreiros do Sol do Lucas Felix! Aos 24 do segundo tempo! O jogo segue 6 a 1, velho! Já dei no meio ali! Oh, louco! Não manda, mas nem falta, velho! Nem quebrou a perna, não é falta! Mas a bola rolar! Vamos, Kido! Vamos, Kido! Vamos partir para o ataque, Kido! Sua vez! Brilha! Boa! Prime Legend! 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 Esse ataque que é muito legal, velho! Prime Legend! Além da Pinozaal, né? E é GOOOOOOOL! 7 para Ikihashi FC do Léo Kawan! 1 para Guerreiros do Sol do Lucas Felix! E estamos se aproximando aqui do final, velho! Estamos se aproximando aqui do final! Opa, usou a level 3? Bacana Scream! Scream! Qual seria o nome dessa técnica do Prada, rapaziada? Deixa nos comentários e a gente tá sem TP! E é GOOOOOOOL! Diminui o placar! 7 para Ikihashi FC do Léo Kawan! 2 para Guerreiros do Sol do Lucas Felix! 7 para 2, velho! Vamos, Kazemaru! Vamos tentar unter! Hurricane! Huracão! Hurricane! The Hurricane! The Hurricane! Ih, velho! Vai diminuir os meus chutes! A Torre! Mão Fantasma! Gotohando! Gotohando! É GOOOOOOOL! 8 para Ikihashi FC do Léo Kawan! 2 para Guerreiros do Sol do Lucas Felix! Aos 29 do segundo tempo! Falta menos de 1 minuto e meio para acabar a partida! 8 a 2! Vamos, Toramaru! Você ainda não fez nada na partida, velho! Vamos tentar! Arco do Gladiador! Gradius! Gotohando! Tá sem TP! É o rococó! E é GOOOOOOOL! NOOOOOOOL! Salve para o Ikihashi FC do Léo Kawan! 2 para Guerreiros do Sol do Lucas Felix! Só para acabar a partida! 9 a 2, rapaziada! Vamos, vamos! E acabou! E acaba essa partida! 9 para Ikihashi FC do Léo Kawan! 2 para Guerreiros do Sol do Lucas Felix! Parabéns para os dois times! Foi um bom jogo! Parabéns para você, Lucas Felix! Seu Guerreiro do Sol! Sua time é bem legal, mas infelizmente não deu! E um parabéns especial para você, Léo Kawan! Com seu Ikihashi FC que ganhou a partida! Se classificou para a próxima fase! E a pergunta secreta de hoje é... Qual foi o time da primeira do jogo de ida que ganhou por mais resultados, galera? Qual foi o que ganhou por um placar maior dos jogos de ida? Não estou falando de jogos de volta da primeira fase! Estou falando de jogos de ida! Qual foi o time que ganhou com um resultado maior? Deixa aí nos comentários aí que eu vou dar coraçãozinho e responder a todos, beleza? Eu vou ficando por aqui! Até o próximo! Valeu! Tamo junto! Falou! É nóis! Fui!